Música Como construir uma educação integral para as juventudes? Sim, juventudes no plural. Porque as juventudes são diversas e complexas. Ser jovem se define por suas práticas e formas de se relacionar em casa, com os amigos, com a família, na rua, no trabalho e na escola. A escola abriga essas múltiplas esferas como um retrato do mundo lá fora. Olhar para essa diversidade e construir aprendizagens dentro da escola é reconhecer os jovens em todas as suas dimensões. Estamos falando de uma educação com foco nas singularidades dos indivíduos e dos territórios. Música A educação integral pode ampliar o tempo, mas sobretudo os espaços e as atividades de interesse dos jovens. Ela é estruturada a partir do desejo do jovem da construção de seu conhecimento, de suas experiências e de suas formas de participação. E o que acontece com os professores quando os desejos dos jovens entram em cena? Acontece que o trabalho do professor fica ainda mais importante e criativo. O conhecimento de cada disciplina é fundamental para organizar os saberes e curiosidades dos jovens. E quando a experiência e conhecimento andam juntos, a aprendizagem é muito significativa. A escola é entendida como um espaço singular, um ponto de encontro e de convivência fundamental na vida dos jovens. E qual escola desejamos? Uma que articule os saberes locais, a escuta dos jovens, o diálogo com a comunidade e com toda a diversidade do seu entorno. Uma das possibilidades para promover a educação integral é o diálogo entre escola e cidade. E por que isso é importante? A cidade deve ser percebida como um direito, cheia de possibilidades que serão descobertas a partir da circulação e exploração dos jovens. A apropriação desses espaços pelas juventudes abre novos circuitos e potencialidades em caminhos antes desconhecidos. Essas novas articulações promovem a ampliação de repertório dos jovens. É a educação integral na perspectiva do desenvolvimento integral. A partir do desejo, da autonomia e da escuta dos jovens, do direito à cidade, da abertura à adversidade, da percepção do mundo do trabalho, da construção do conhecimento, mediados pelo olhar atento do professor, podemos construir uma educação integral. Legenda Adriana Zanotto